E aí a visão galera, vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tá rolando treinozão aí Toma aí, tá rolando, já já empinou uma pipinha, já já dá uma limpada aqui também na sujeira que tá O Jair tá intimado com a câmera galera, nossa o Jair ali Caraca, a loira tá no shape, hein Contraindo o que aí, Priscil? Superior E aí, tá arregaçando as meninas, porra? Priscil, ombro, tudo É, tá vendo? É, tá vendo? Elevação lateral, ó, mas o lateral tem que não vira no ombro Ó, nesse aqui, elevação lateral Certo? É, temos também o, antes do, oito Tamo gravando aí o treino completo, vai sair no canal da mansão, se você ainda não é inscrito, né? Se inscreva na mansão, canal da mansão Manomba Tá rolando treino aí Agora que chegou pra nós aí, galera, ó Deliver do Seshitakera Pega a visão, ó Aqui é brabo, hein Segura aí, pô Isso aqui, ó Tá com moral ou não tá? Olha aí Deliver assim, pai? Tá com moral, hein Caraca, Deus A visão Aí tá com moral, hein Pega a visão Aí, muralha Aí, fera Aí, parceiro Poderia me falar isso agora, pô Acabei de comer, ó Porra, ficou assim, pai Galera, você que não acompanha, esse aqui é o Suera aí, proprietário da Seshitakera Quer ir, pai? Como é que tá se adaptando aí ao coronavírus? Ah, não Tá só no... O proprietário tá só no delivery agora, tá? Mas... Quantos funcionários você tem lá? Tinha antes, né? É, tem lá no Seshitakera com 60 funcionários E o total da sua rede aí, que você... Empresário grande aí, não Ah, tem mais de 250 E mandou alguém embora? Não, ainda não Ainda não, ainda tá segurando Ainda tô segurando Caraca, aí é forte, hein E aí, muralha? Aí é pressão, hein, pai É isso aí, rapaziada O Seshitakera mandou pra nós aí E vamos aí, vamos se deliciar aí, né? Tava esperando Veio rápido, hein, pai? Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido, né? E lá tá funcionando o delivery também Tá, o delivery tá funcionando De 11 até meia-noite, todos os dias Todos os dias De 11 da manhã? É Até meia-noite? É Caraca, então... Tem iFood também dele, não? Tem iFood, sim Depois você me deixa aí o... Como é que o link do iFood, né? Pra eu já deixar pra galera É isso aí, ó É isso aí, ó Integra VIP Aí viveu, hein, Fausto Veja pelo site Faz pedido amanhã Porque senão não tem como ligar Comer mesmo, mano? Comer agora, pai Comer aí, porque se os tchola ver, fodeu É, eu fico Não Galera, eu não sei se vocês viram aí Mas tem uma loira treinando as meninas lá, ó Vou matiçar elas pra terminar o treino, pai Chega aí, pai Que você conhece, ó Quebrou? Quebrou? Não tem isso aqui não, pô Pode subir lá Quebrou? Quebrou? Pode subir lá Não Mentira Nossa, a gente tava desejando um outro jato, lembra? Lembra Isso aqui é pra loira, né? Que veio treinar a gente Eeeeee Espera aí, como é que você veio? Que que você tá fazendo com as meninas aí? Tá dando aula? Que que é? Hoje nós estamos aqui na laje treinando membros superiores E você tá no shape, hein, mano? Que que vocês acham? Shapeada E as meninas, pai? Tá shapeada ou não tá? Nota mil Hoje perdeu o casamento, hein? Pode vir entregar O cara trabalhando Vamos comer? Já terminaram o treino? Pode usar o abdômen Tá finalizando com o abdômen Cês vão comer, né? Claro Eeeh, partiu Cê gosta de japa? Gosto de japa? Gosto de japa E vai rolando desafio? Ah, cê quer fazer? Torra, Murara aí? Chama o Murara aí Não, comigo não Eu não como não Cinquenta conta eu tô com a metade Bora e tu? Aí cinquentão, pai É Não, come tudo, né, pai? Aí tem que ser cento e cinquenta Vixi Uma lavada só Enguro tudo Menos de trinta segundos Bora? Tô fora Tá fora? Hum Tem que Tem que Tem que pensar que ele vai lá e como três Tá, PTI É, é É brato Falou em comida, o treino acabou rápido, hein? Caramba, Matheus Acabou rápido o treino, hein? Também vou Também vou Pra eles fazerem um vídeo Como é que tá a situação de Miami, né? Ela é uma americana Eu digo isso porque os americanos, galera, tá? A visão deles é diferente do brasileiro, né? Ela é uma americana nascida lá, obviamente, né? Então ela tem uma visão diferente, é mais preocupado Eu quis que ela mandasse a real O Zug traduziu alguma coisinha É marido, mulher Tem a filha dele também, Vitorinha Então, fideliza no like Acompanha aí Coronavírus em Miami É nóis, fellas Olá, meu nome é Jessica Eu sou de Miami Beach, Florida, United States E aí, beleza? Meu nome é Marco Zúvio Eu sou de São Paulo, Brasil Mas eu tô morando aqui faz 13 anos Aqui em Miami Beach, na Florida também E a Jessica é minha esposa Então, as de esta manhã A notícia já reportou mais 217,000 Positivos de Covid-19 Então, teve um registro hoje de manhã De 217,000 pessoas infectadas Pelo Coronavírus aqui nos Estados Unidos E que eles reportaram mais 5,000 mortes aqui nos Estados Unidos E reportaram 5,000 mortes aqui nos Estados Unidos 5,000 pessoas morreram aqui Agora, a parte mais terrível de tudo isso É que no domingo, o presidente Trump anunciou Que os Estados Unidos precisam praticar um 30 dias de distância social Domingo, o presidente Trump foi na televisão E decretou 30 dias de ficar em casa Tipo, se tem a Roma, é 30 dias aí Até o dia 30 de abril Então, ninguém tá podendo sair de casa Tem que ser o social distância E a razão que ele está pedindo Um 30 dias de distância social É porque eles projetam No melhor caso do cenário 100,000 a 240,000 pessoas vão morrer Porque ele tá projetando que vai morrer Num cenário bom Vai morrer de 100,000 a 240,000 pessoas Ele tá prevendo que vai morrer Se a gente seguir tudo certinho Então, ele já tá prevendo uma catástrofe Que vai morrer 100,000 pessoas O presidente dos Estados Unidos falou Tipo, se morrer 100,000 eu tô feliz Porque senão pode ser muito pior Pode morrer mais de um milhão de pessoas Então, 100,000 pessoas aí pode morrer Se a gente cooperar Se todo mundo praticar o que ele tá falando E com isso, começando a noite O estado de Florida Para o todo o estado Tem uma ordem mandatória Que significa que Todas as empresas não essenciais vão fechar E todos estão precisando de ficar em casa E aqui na fora também foi decretado Que ele tem que ficar todos em casa Pelo governador Ele decretou Que só os negócios importantes Que tem que estar abertos O hospital O restaurante Só pra levar comida pra casa Então, isso é importante Seja isso New York City É basicamente o epicentro da Unidade Que teve a pior hit da Covid-19 Então, o que está acontecendo O que está acontecendo É real O hospital estão Estão Estando em casa Para tratamento O hospital O governo O que está acontecendo agora é, a situação é real, vai acontecer em Nova York, o governador lá de Nova York, está todo dia na televisão, que a gente está acompanhando eles falando, e lá já é real, uma coisa próxima aqui de nós, e lá os hospitais já estão sobrecarregados, já não tem pessoas suficientes para atender, eles estão construindo hospitais de emergência, de estacionamento de estádio, de estacionamento de supermercado, eles já estão construindo os hospitais para cuidar, então é uma coisa real que a gente está vivendo agora, que só está chegando próximo da gente, por isso tem que evitar esse contato, porque o negócio é real, então é uma coisa que está acontecendo hoje, morreu lá, muita gente já lá em Nova York. I mean, it's so important to take this serious, stay home, practice social distancing, which means don't go to anyone's house, don't have anyone over at your house, I know it's hard, it's hard for us, we've been doing it now for over two weeks, but it's so important. Então é muito importante estar seguindo essas normas que colocaram agora para ficar em casa, para não sair, a gente sabe que é difícil, a gente, meu, estamos fazendo, inclusive eu que vivia fazendo eventos, essas coisas, meu, muito difícil, eu gosto muito de contato com o público, não posso estar, pode sair de casa, e eu sei que é difícil, vocês também vão passar dificuldades, mas, meu, cada um tem que fazer o seu trabalho para não passar esse vírus aí, que já está no mundo inteiro, já que é uma coisa mundial, o mundo inteiro está com esse vírus aí, então vamos respeitar, vamos para evitar ao máximo que passe esse vírus aí. Beleza, pessoal, vamos evitar ao máximo então, porque o negócio está tenso, não é coisa séria mesmo. Beleza, 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 beleza.